Você, 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 você quer Você, 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 paga pra mim Eu sou a Mulher Melão, o meu ritmo é sim Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim Quero pisso de folha, quero carro importado Quero cordão de ouro, quero roupa de mar Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Fazer você gastar todo o dinheiro do seu bolso Você, 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 você quer Você, 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 você Você quer, você quer, você quer, paga pra mim Mas eu não sou mercenária, os homens que são facinhos Fazem o que as mulheres querem só pra ter nosso corpinho Só pra ter nosso corpinho Só pra ter nosso corpinho www.punkfolia.net Feito para quem ama o funk